aqui não dá pra ver mas aqui eu fiz na meia esquadril aqui também para não ficar topo com fitinha sabe eu virei aqui no 45 graus por isso que está essas fitas está colando também já fiz meio que o desenho aqui onde que vai as lâmpadas e está indo tá assim o negócio está assim então estou fazendo os testes aqui né para poder ver exatamente né o sabe serra copo aquele acabamento quando a gente cura tampo e foi para poder passar o fio que eu fiz eu fiz uma adaptação aqui ó tá vendo porque na hora que fura ele dá uma estouradinha e não dá para colar fita de borda aqui por dentro então o que eu fiz aqui ó ele ficaria assim ó e põe a a a lampada zinha vai ficar assim E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí